Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e hoje eu trouxe a câmera espiã James Bond, que parece um carregador de celular, mas na verdade ela tá gravando áudio e vídeo de tudo que tá acontecendo enquanto tá carregando o celular. Se você curte os meus vídeos, já deixa sua curtida aí, assina o canal e já clica no sininho pra receber todos os vídeos com as melhores tecnologias do mundo. Dito isso, vamos pro vídeo! Essa é uma câmera espiã sem marca, você compra na Amazon, Amazon Americana, em torno de 19 a 60 dólares. Ela grava áudio e vídeo e grava em loop. Vou te mostrar aqui. Você tá vendo a câmera aqui, ó? Tem uma câmera aqui, tá vendo o reflexo dela? Tem dois pontinhos, um é ponto pra vídeo no escuro, pra ela conseguir ver no escuro, e o outro é o ponto da câmera aqui. Então eu vou abrir aqui pra você ver, ó. Tem um microfone, tem a câmera e tem o lugar do cartãozinho de memória, que é esse aqui, ó. Boto de 32 gigas, mas você pode colocar até 128 gigas. Coloca o cartão aqui... E fecha com a tampinha. E aí você deixa na tomada. A partir do momento que você liga na tomada, ela já usa a energia da sua tomada pra ligar. Então é super prático, não precisa colocar bateria nem nada. Ela já usa a energia da tomada, fica ligada e usa parte dessa energia da tomada pra carregar o celular de alguém. Então você pode deixar na tomada da sua casa, carregando o celular de alguém, ou apenas deixar lá sem celular. É super normal deixar um carregador de celular na tomada sem nada. Dependendo do tamanho do cartão micro SD que você coloca aqui, de 32 a 128 giga no máximo que suporta, ele grava o número de dias direto, sem parar, vídeo e áudio, essa câmera em específico. E aí, quando termina a memória do cartão, ele dá um loop, ou seja, ele volta lá pra trás, ou seja, ele volta lá nas primeiras gravações dos dias e vai gravando por cima daquelas gravações. Ele nunca para de gravar. Vai gravando por cima quando não tem mais memória. Você não tem aplicativo, não consegue ver de longe no seu celular o que está sendo gravado. Provavelmente já deve ter câmera assim no mercado. Tem câmera de segurança, tem uma câmera grande de segurança aqui que eu consigo ver, obviamente, desde 2005 no celular o que está sendo gravado. Mas pequenininha, câmera espiã, eu não conheço ainda, mas deve ter já. Quando você for colocar na tomada, coloca com o pontinho pra cima, pra pegar mais o peito e o rosto da pessoa. Se você colocar ao contrário, vai pegar a pessoa ao contrário. Então coloca assim e deixa lá. Depois, basta você abrir, pegar o cartãozinho de memória e colocar no seu computador pra ver o que foi gravado, ou ele vem com cabo USB, que tem um plug USB grande pra colocar aqui e o mesmo plug de USB grande pra colocar no seu computador. É um cabo bem raro de se encontrar, pra dificultar que outras pessoas peguem o que foi gravado e coloquem facilmente no computador. Claro que se você for na loja de elétrica, você vai pedir pra fazer um cabo desse. É fácil, mas assim, é uma pequena barreira aí pra pessoa de forma prática não conseguir encontrar esse cabo. USB grande em uma ponta, grande em outra. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo da Amazon pra você comprar, na Amazon americana. Lembrando que se você comprar produtos americanos pra trazer pro Brasil, até 50 dólares por ano, você tem direito a trazer sem pagar o imposto. Pelo menos é o que eu sei, posso estar errado nessa informação. Se eu tiver errado, você comenta aí, por favor. Gosto muito dessa câmera. A imagem não é das melhores, mas é uma imagem colorida. Dá pra ver tudo direitinho, com detalhe. Se você coloca a câmera virada pro sol, dificulta mais, né? O sol bate na janela e bate direto na câmera, dificulta mais você ver. Mas ainda assim dá pra ver. E o áudio fica perfeito aí, né? Também dá pra ouvir muito bem. Bem, é uma câmera muito bacana, é uma ideia muito interessante. E eu queria mostrar isso de primeira mão no vídeo pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa sua curtida, assina o canal e clica no sino pra receber todos os vídeos de tecnologia que eu vou postando aqui no canal. Tá bom? Beijo pra você e até o próximo vídeo.